Oi, e aí? Sexta-feira chegou e com ela o último Estação Cultura da Semana. Mais um programa com muita arte e informação chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo site tve.com.br. O programa recheado hoje é o Vivo de Uruguaiana. A gente conversa com Everaldo Jaques, assessor de comunicação da Prefeitura, que vai trazer as informações sobre a Califórnia da Canção. Afinal, é amanhã e a TVE transmite ao vivo. Também tem papo aqui no estúdio com o Fabiane Severo sobre o espetáculo Franquinho. A gente também te mostra uma exposição que homenageia o Gelson Radaeli. E a música no estúdio é de João Hortácio. Amanhã é final da Califórnia da Canção com transmissão ao vivo pela TVE a partir das nove da noite. Precursor dos festivais de música nativista, completou bodas de ouro ano passado e se encaminha para o encerramento e a entrega das calhanderas de ouro para os melhores dessa edição de número 44. Com a gente ao vivo de Uruguaiana, fala o Everaldo Jaques, assessor de comunicação da Prefeitura de Uruguaiana. Tudo bem? Everaldo, como é que o primeiro dia de escolha das canções, das seis primeiras que vão participar amanhã da final, porque hoje se escolhe mais seis, como é que isso mobilizou a cidade uruguaiana? Como é que foi o dia de ontem? Prazer estar com vocês e principalmente levar ao público do Rio Grande do Sul informações do Festival Mãe de todos os festivais. Afinal de contas, a Califórnia é a precursora, é o primeiro grande festival criado e dita o modelo a ser seguido pelo nativismo desde 1971. E só gratidão pelo público que se fez presente nas duas primeiras noites do festival, muita gente mesmo, porque o festival nessa proposta interativa de 2022, já repetindo o que foi 2021, é levar ela pra grande comunidade, abrir muito mais, torná-la novamente popular. E o Parque Dom Pedro II, na concha acústica César Passarinho, levou então esse grande público que prestigiou, na primeira noite, a Califórnia Estudantil, tendo aí como princípio básico manter a tradição e a motivação em torno do nativismo perante os jovens talentos. Então, a primeira noite foi aberta a esses novos talentos que pisaram no palco da Califórnia, no sagrado palco da Califórnia da Canção Nativa. E ontem, nós tivemos a segunda noite já com a primeira eliminatória. São 12 músicas por noite, quinta e sexta-feira, seis de cada noite fazem lá no sábado amanhã, então, a final com 12 composições. E nestas 12 músicas que foram apresentadas ontem, nós podemos notar um misto aí de multivariedade de composições, fazendo, obviamente, aquela análise de que a participação de 810 inscritos para a triagem, para que a gente pudesse ter aí as 24 classificadas, tornasse ainda mais eclético o poder de participação dos nossos artistas. E o que se viu foi isso, a partir da apresentação das 12 primeiras músicas ontem à noite. E a gente já tem as seis primeiras finalistas da 44ª edição, Marcas de um Posteiro, na interpretação de Maurício Parcelos, Metáforos de Nuvens, na interpretação de Ricardo Dornelles, talvez com Chico Alves, que, aí cabe um adendo, ao lado da sua irmã, Oristela Alves, Chico é o único artista que participou de todas as Califórnias desde 1971. E voltou ao palco ontem na Califórnia, defendendo talvez com a sua irmã, Oristela Alves, e mais um adendo aí que eu acho que é importante a gente citar. Ontem, na apresentação de Talveses, ontem, 8 de dezembro, fazia 40 anos da primeira interpretação de Comunicado, uma das grandes composições da história dos festivais, da história da Califórnia. E eles conseguiram classificar Talveses. Tenteando o Bico da Gança, na interpretação do popular Desidério Souza, também foi classificada, Nas Casas, com a interpretação de João Quintana Vieira, e Pássaro Cantante, na interpretação de Tune Brum. São as seis primeiras classificadas que fazem a final amanhã à noite em Uruguaiana. Hoje nós teremos outras 12 composições que também selecionarão seis para compor, então, o grupo das 12 classificadas para a grande final que acontece amanhã à noite aqui em Uruguaiana, Patrícia. É um evento de encontro de gerações, provavelmente, com toda essa tradição, e assim, bem rapidinho, Everaldo, aqui para a gente, já que deu bastante desse panorama, hoje tem mais seis. E o que os jurados olham? Porque eles devem ter dificuldade de escolher aí o que é, porque não é exatamente o que é o melhor, às vezes é o melhor dia. É, na verdade, ontem eu conversava com quem trabalha no backstage, ou seja, a comissão organizadora que faz todo o processo da Califórnia acontecer, e um dos nossos colegas dizia assim, ô, eu não queria ser jurado hoje, porque o nível é altíssimo, o potencial das interpretações mais ainda e principalmente, as composições que integram a Califórnia, elas são naquele nível acima, então, elevando ainda mais a responsabilidade do corpo de jurados. Então, isso também faz com que a gente tenha a certeza que a Califórnia, dentro da sua programação, dentro da sua quadragésima quarta edição, já seja um sucesso e um modelo a ser seguido, porque, além de outras vertentes e de todo esse envolvimento cultural, a Califórnia tem a tendência de editar certos modelos a serem seguidos. Um deles, Patrícia, é importante a gente lembrar, nós temos aí, esse ano, a inclusão de um intérprete de Libras que, ao mesmo tempo em que os compositores, os músicos apresentam sua composição, o intérprete de Libras faz a parte dele dando o poder de inclusão a todas as pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Sim, isso é importante, novos tempos, as demandas são já provavelmente antigas, mas é muito importante isso, incluir as pessoas que podem também aproveitar um pouco melhor do que a música, mesmo assim. E um desafio a mais para o intérprete, porque são termos gauchescos, uma linguagem toda nossa, toda peculiar, toda nativa, e o tradutor de Libras, ele também tem que ter aí um potencial muito grande para poder se expressar e levar a emoção através do visual para quem tem essa deficiência auditiva e essa é a primeira vez que a Califórnia dá esse poder de inclusão a esse público que acompanha o festival. Então, Patrícia, só para ratificar ainda muito mais a programação desta sexta-feira, nós teremos a partir das 20 horas um show de abertura com o grupo Parceria, depois as 12 canções concorrentes, o show de intervalo fica com o grupo Jorge Guedes e Família, um grupo missioneiro, vem lá da região das missões, nos dá aí a participação nesta sexta-feira em Uruguaiana. E amanhã nós teremos mais ainda essa vertente de ligação com os nossos hermanos argentinos, porque teremos um show de abertura com Luiz e Razabal e Juan Salcedo, um dueto argentino que vai também trazer a sua contribuição à Califórnia. E também um tributo a Bebeto Alves na interpretação de Mauro Moraes, um grande amigo do Bebeto, que a gente perdeu recentemente, um grande músico gaúcho, nascido em Uruguaiana e o palco da Califórnia vai homenageá-lo amanhã à noite. Amanhã, então, ao vivo, a partir das nove da noite, lá de Uruguaiana, a TVE vai transmitir muito obrigada, Everaldo, sucesso para ti. Obrigado, prazer e principalmente muita gratidão à TVE que está sempre aberta e está sempre nos dando a oportunidade de divulgar as coisas do Rio Grande, elas que saem daqui de Uruguaiana e se espalham pelo mundo inteiro através do canal de comunicação da TVE. Muito obrigado pela disponibilidade em abrir essa possibilidade de comunicação com o mundo. Obrigada, Estação segue agora com música, a gente está com João Hortácio no estúdio. A bala de borracha não apaga o poema O gás da bomba arma nada assusta o poema O poema tá na garganta Tá no peito Tá na rua No grito e na pedra que bate no escudo Tá na lixeira queimada No rosto coberto Na tinta da faixa Tá escrito no muro Tá na lixeira queimada No rosto coberto Na tinta da faixa Tá escrito no muro O poema O poema A bala de borracha não apaga o poema O gás a bomba arma nada assusta o poema O poema tá na garganta Tá no peito Tá na rua No grito E na pedra que bate no escudo Tá na lixeira queimada No rosto coberto Na tinta da faixa Tá escrito no muro Tá na lixeira queimada No rosto coberto Na tinta da faixa Tá escrito no muro O poema O poema Tá na palavra de ordem Tá na desordem que ordena o mundo escorre do sangue da palavra que resiste ao ponto final O poema é maior do que se pensa É mais forte que a certeza O poema é o passo à frente quando o medo empurra pra trás Mas o poema também é o medo O medo que estilhaça o próprio medo e a vidraça e que atravessa e que abre passagem Mas o medo não é o contrário da coragem Ele é um e é o outro também É o punho levantado e o abraço apertado Ele tá escrito nas paredes ao longo da avenida e também na pele marcada pelas feridas Tá posto no olhar que atravessa a barricada Que avança sobre os cavalos e sai em disparada Poema é firmeza e resiliência Mesmo quando respira pimenta derrama lágrimas Mas aguenta Porque no poema até as lágrimas são resistência Obrigada, João Daqui a pouco a gente conversa Um dos vencedores da primeira edição do prêmio Sesc Articênicas A peça Franquinho Uma História em pedacinhos vai ser apresentada na próxima terça em Canoas em dois horários É inspirada naquele Vitor Frankenstein que todo mundo já ouviu falar Mas o espetáculo é pra crianças O que o Franquinho tem pra conquistar a agorizada, Fabiane? Tudo bem? Tudo bom Então, o Franquinho é baseado na obra de Mary Shelley de Frankenstein e a gente resolveu fazer uma versão infantil desse espetáculo Já tinha a versão adulta e agora está nascendo a versão infantil Ele aborda principalmente as diferenças essas crianças que têm alguma diferença geração ritalina ou bullying A gente usa as artes cênicas pra falar dessa temática Então, Vitor Frankenstein no Franquinho é um menino que se sente muito sozinho e aí ele resolve criar um ser criar uma criatura pra lhe fazer companhia e essa criatura é muito diferente porque é um monstrinho vamos dizer Então, o grande medo dele é que esse monstrinho ganhe a vida saia pra conhecer o mundo Então, a gente usa esse espetáculo realmente pra tratar essa questão do bullying na escola principalmente entre os amigos a questão das diferenças E de que forma é desafiador falar nisso? Porque uma história que é criada própria pro mundo infantil o pessoal do teatro pode encontrar um viés mas esse tem que e não é estreia então já deve ter tido essa resposta Sim, sim É um espetáculo que ele é indicado pra crianças a partir dos seis anos mas ele atende a todas as idades Então, dependendo da faixa etária a gente atinge alguma camada A gente tem uma narradora em cena que ela narra todo o tempo então a história por isso é uma história em pedacinhos e dois bailarinos os atores bailarinos Então, a gente vai intercalando com imagens com o som com a iluminação pra criar um universo deste quarto desse menino que é um laboratório que ele cria essa criatura Essa é a dinâmica no palco tem mais atores? Não, são três É a Liane Venturella que faz a narradora Eu sou atriz e bailarina e o Tiago Rufoni que é o bailarino Então, são só três pessoas em cena e a história também é contada através do som que é Álvaro Rosa Costa e da iluminação de Ricardo Vivian Ah, que bacana E as crianças adoram? Elas gostam de debater depois? Adoram debater querem muito ver depois a gente usa muito elemento cênico na peça algumas cabeças de bonecas alguns vi tubos de ensaio então eles querem muito saber depois A gente trabalha um pouquinho com ilusionismo também e eles ficam impressionados como surgiu isso no palco Sim, porque há seis anos ou depois já estão na fase da descoberta de negar da curiosidade também de não se achar mais tão criança Vamos ao serviço aqui então Franquinho Uma História em Pedacinhos dia 13 e terça às 10 da manhã a 1h30 da tarde lá no Teatro Sesc Canoas tem reserva para grupos pelo agendamento no site do Sesc e também tem arrecadação de eletrônicos para descarte Para descarte para descarte correto porque muitas vezes as pessoas têm em casa e não sabem para onde descartar então a produção desse espetáculo vai fazer o descarte correto Muito bem Então tá Muito obrigada Fabiane Severo atriz, produtora da peça Franquinho e sucesso para vocês Muito obrigada Obrigada A gente faz um intervalo mas já volta com música e bate-papo com o João Ardásio Estã e Só fica com a gente A bala de borracha não apaga Estação Cultura Estação Cultura de volta com uma dica até 5 de fevereiro do ano que vem é claro o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul está com uma exposição tributo a Gelson Radaeli pintor, escultor e ilustrador gaúcho Próxima pintura pintura próxima uma homenagem a Gelson Radaeli traz as obras impressionantes do artista que morreu há dois anos a curadoria de Eduardo Veras e Felipe Caldas confere aí nessa reportagem parceira da Secretaria de Estado da Cultura Uma celebração da pintura Bom, essa exposição Próxima pintura pintura próxima é uma exposição em homenagem ao artista Gelson Radaeli que faz dois anos que faleceu Gelson era uma referência na pintura no Rio Grande do Sul e hoje a gente está fazendo essa exposição com ele e mais 15 artistas de duas gerações de pintores numa homenagem ao Gelson e à pintura no Rio Grande do Sul A exposição é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura por meio do Museu de Arte Contemporânea do RS e da Associação de Amigos do MAC RS Bom, nessa exposição nós vamos ter um encontro geracional isso é ou seja qual é a próxima geração qual é a próxima pintura nós temos um encontro também afetivo e quando é que termina a pintura? a pintura contemporânea diferentemente da pintura moderna que tem um acabado será que ela tem efetivamente um acabado? quando é que o artistas termina? é quando arrancam a tela dele do ateliê? então essa ideia de pintura com continuidade de vida pintura enquanto geração de artistas pintores do Rio Grande do Sul nós podemos aqui vim alusbrar na exposição entre outras próximas coisas Eduardo, qual a importância do Gelson Radelli na pintura contemporânea? tem duas coisas que me parecem importantes sublinhar uma tem a ver com a falta que ele faz com uma pessoa um sujeito muito agregador que conseguia reunir as pessoas para conversar para pensar para falar sobre arte e quanto ao trabalho em si talvez seja cedo ainda para a gente compreender a própria importância difícil a gente responder qual é a importância de um artista acho que uma delas uma maneira da gente medir isso é o impacto que uma produção tem em uma geração posterior e organizando essa exposição quando a gente chama uma geração de artistas mais jovens a mim acabou surpreendendo ouvir dessa turma o quanto o Gelson era uma referência para eles uma referência estética de fato porque não é uma coisa óbvia tu não percebe o Gelson no trabalho deles mas nos discursos quando eles falam com muito carinho e com muita afeição o quanto esse trabalho impactou na formação de cada um deles acho algo para mim chega a ser surpreendente a exposição pode ser vista nas galinhas do MAC no sexto andado da Casa de Cultura Marquintana e também no espaço Radaeli que fica na Avenida Salgado Filho no Centro Histórico de Porto Alegre esse espaço Radaeli fica no espaço que era um dos ateliers do artista que fica aqui no Centro Histórico também e esse espaço curiosamente foi a segunda sede do MARGS o nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul a cabeça cheia de fronteiras muros, guardas e barreiras a gente não pode entrar prédios, grades e bandeiras espumantes são trincheiras a gente vai ter que esperar mais uma vez mais uma vez a cabeça cheia de fronteiras muros, guardas e barreiras a gente não pode entrar a gente não pode entrar a gente não pode entrar prédios, grades e bandeiras espumantes são trincheiras a gente vai ter que esperar Eu vi um biguista reclamando que a vida não tá assim tão boa porque essa gente à toa não quer saber de trabalhar Eu vi um biguista levantando um muro de verdades com tijolos sem cimento que o menor dos argumentos já consegue derrubar a cabeça cheia de fronteiras a cabeça cheia de fronteiras muros, guardas e barreiras a gente vai ter que encarar mais uma vez Esse domingo vai ser lançado a bala de borracha Não apaga o poema estreia na literatura do cantor, compositor, professor e também escritor João Ortácio ele é o convidado de hoje na trilha do programa mostrando transitar pelas artes é natural pra ele quando a palavra tem peso bem-vindo, João então agora a gente te conhece na música agora vai conhecer um pouco mais da tua poesia mas são poesias que já foram musicadas tu já cantou aqui pra gente então vamos falar sobre esse livro como é que tá Em primeiro lugar obrigado pelo espaço sempre o apoio toda a cultura feita aqui e sim esses caminhos eles sempre se cruzam sempre são ligados de alguma forma e a poesia e a canção pra mim elas têm uma ligação desde muito tempo então o exercício que eu fiz desde que eu me conheço por gente de tentar musicar poesias e tudo mais foi um hábito que eu peguei até o meu processo de composição eu escrevo muito primeiro depois eu vou pegando e vão nascendo canções mas a princípio eu tentava sempre fazer algo a letra ou a poesia alto o suficiente ali com o ritmo a melodia e depois eu me formei em letras em literatura então eu tive um contato absurdo assim com poetas de todos os estilos escritores então eu mergulhei a fundo na literatura e esse livro veio assim de uma que eu tomei vergonha né e organizei o que eu tinha e o que eu comecei a produzir ultimamente reciclei algumas coisas antigas e quando tu começa assim te reconhecer mais como multiartista tu já sabe assim quando um poema vai virar música ou não esse não tem não tem métrica pra isso é eu todo poema que eu olho eu já olho assim querendo que vire canção né então eu tenho inclusive tem parcerias com outros outros amigos poetas tudo mais que o Guilherme Becker principalmente que é um poeta daqui que ele sempre me manda algumas coisas a gente faz um ping pong assim ele me manda uns escritos e eu mando de volta a canção pra ele a gente vai brincando e a questão de musicar poemas também eu fiz muito com Manuel Bandeira que foi inclusive meu trabalho de conclusão no curso de letras então todo o processo de musicar os poemas do Bandeira então foi um baita exercício que há anos e anos eu venho fazendo assim por diversão tá bem e nesse lançamento vai ter sarau vai ter bate-papo vai ter pocket show né vai mostrar todos os teus piéis artísticos é vai ter de tudo é pra ser bem divertido assim vai ter a mediação do Vinícius Rodrigues do Augusto Paim né que são são doutores na área né e eles vão conduzir esse bate-papo e vão aproveitar que tem poemas musicados tem eu vou tocar alguns que já estão né que no caso que eu toquei hoje aqui que fazem parte e vou tocar alguma coisa também que me influenciou alguns processos que eu falei do Bandeira que influenciou lá no começo desse processo de musicar a poesia ter o contato com a poesia e trazer pra música então eu vou tocar algumas coisas que eu te confesso ainda nem decidi tudo que eu vou tocar tá não deixa minha surpresa né a gente contou parte do Milagre mas não contou o Santo ó João Hortácio lançamento domingo aqui desse livro belo livro a bala de borracha não apaga o poema é domingo dia 11 às 4 da tarde no Sola Craft Beer que fica na São Carlos 725 isso aí né bom espetáculo pra ti então bom lançamento muito obrigado espero vocês todos lá a gente fecha a semana com o João Hortácio e sua música quer ver o programa de novo tem reapresentação hoje 10h30 da noite Estação Cultura volta na segunda-feira às 6h da tarde bom fim de tchau beijo se cuida e até a milonga lá fora desse lado do rio apoia encalhada na areia a lua a lua a lâmpada a milonga lá fora nesse lado do rio apoia encalhada na areia a lua a lâmpada a tempestade que não veio a fogueira que apagou o corpo que enxui a nuvem que sobe em espiral a camisa seca no varão desse lado do rio apoia encalhada na areia a lua a lâmpada a milonga lá fora